Seis horas, trinta e quatro minutos e agora é hora de esporte. A Thaís Freitas já está aqui conosco, né, Danusa? Isso mesmo. Boa noite, Thaís. Boa noite. Teve estreia ontem aqui do TBC Esporte. Thaís, como é que foi a sensação de estrear aqui na tela da TBC? Gente, aquele friozinho na barriga, viu, de estar aqui na Casa Nova, mas a companhia de todos da minha equipe é tão maravilhosa que com certeza esse programa já estreou com o pé direito. Com certeza. Ó, e ontem na nossa estreia, quem acompanhou foi o primeiro dia do TBC Esporte no ar e a Ednaí Barros conta tudo pra você. Foi em clima de descontração e com o carisma da apresentadora Thaís Freitas que o TBC Esporte marcou sua estreia depois de passar 22 anos fora do ar. Apesar de reconhecido e trazer longos anos de experiência, Evandro Gomes não escondeu que sentiu aquele friozinho no estômago já no início do programa. Voltei cheio de ânimo, absolutamente feliz e pronto pra desempenhar o melhor de mim em função daquilo que vamos falar que é esporte. Além de Evandro Gomes, a equipe do TBC Esporte tem nomes como Dante Keller, Rupert Nickerson e José Calazans. Eles são da reportagem, mas são comentaristas também. Vitor Freitas é produtor, repórter e comentarista. Thaís destacou a autonomia do programa que conta com uma equipe própria. Os melhores comentaristas que a gente tem aqui no estado que vão trazer toda aquela experiência, toda aquela segurança e toda aquela informação de primeira pra gente sempre estar no número um, com certeza, aqui no Esporte em Goiás. Rafael Vasconcelos, diretor de Telerádio Difusão da ABC, já trabalhou com jornalismo esportivo. Na primeira edição, já pôde conferir o respaldo do telespectador. Recebemos várias ligações, os nossos comentaristas, a apresentadora Thaís Freitas. A receptividade foi incrível. Era uma demanda muito grande à volta do jornalismo esportivo. Portanto, eu fui surpreendido. A estreia foi muito melhor do que eu imaginava. O TBC Esporte tem uma hora de duração e traz como carro-chefe o futebol. Mas atenção, todas as modalidades esportivas vão ter espaço. Nós vamos buscar o esporte onde ele estiver. O esporte na base, o esporte de futebol de várzea, o esporte, o skate, o basquete, o vôlei. Onde tiver esporte, o TBC Esporte vai estar. Claro, tudo vai ser por etapas. A gente primeiro começa com o futebol, mas logo tem mais novidade aí pra vocês. O governador Ronaldo Caiado comentou sobre a volta do esporte na TV Brasil Central. A análise do esporte, a discussão, a perspectiva, aquilo tudo que gera notícia que tem a simpatia de todo o povo goiano, como de todos nós brasileiros. Parabéns, TBC Voltando Esporte na Tela. E é coladinha aqui com o TBC Notícias 2, viu? Vocês não saem daí que a gente já chega junto. E hoje vocês ainda vão ver a goleada que levou o Vila Nova a vice-liderança do Grupo A na Série C. E acredita, Danusa, a CBF teve um estudo aprovado pelo Ministério da Saúde em que já permite se pensar na volta do público aos estádios. Então, isso é uma polêmica que nós vamos debater daqui a pouquinho no TBC Esporte. Eu quero ouvir essa conversa. Essa conversa é muito boa. O que você acha dessa opinião? Vamos pedir a opinião de quem está de casa? Quem está em casa já fica ligadinho. Isso, manda aí no nosso WhatsApp. Exatamente, vamos ter um WhatsApp, um canal de comunicação direto com você. Já emite a sua opinião lá, tá? 32017700. O que é que você acha da volta do público para os estados de futebol? Manda a sua opinião aí pra gente. Thaís, muito obrigada. Obrigada, até daqui a pouco, gente. Até daqui a pouco.